Em discussão única e votação, requerimento número 48 barra 2024, de autoria da vereadora Rose Frigieri, que requer o espaço da Tribuna Livre para o Centro de Formação Profissional Murial do CFPM, com a palavra autora para a leitura do requerimento. Bom dia a todos e a todas. O requerimento número 48 requer o espaço da Tribuna Livre para o Centro de Formação Profissional Murialdo. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a vereadora, que abaixo subscreve, observada as disposições regimentais, requer a cedência do espaço da Tribuna Livre da sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2024 para o Centro de Formação Profissional Murialdo. Na oportunidade, a coordenadora Sheila Maria da Silva fará o uso da palavra com o intuito do uso desse espaço para trazer ao Legislativo Caxiense a passagem dos 25 anos de atuação do Centro de Formação Profissional Murialdo do Centro Técnico Social e a relevância que essa instituição representa junto à comunidade caxiense. Dada a importância do tema, solicita a aprovação do presente requerimento por parte dos nobres pares. Caxias do Sul, 9 de outubro de 2024, 149 da colonização, 134 da emancipação política, documento assinado por essa vereadora Rose Frigieri do PT. Peço a palavra.